Nosso pai é cardiologista pediátrico, ele veio de uma família muito humilde. Ele ingressou na faculdade de medicina numa época que era muito difícil. Tinha muitas poucas vagas, eram poucas as faculdades que tinha. Isso pra gente sempre nos inspirou. Eu e meus irmãos, nós somos quatro filhos que seguimos a mesma profissão. Nós somos quatro médicos, dois cardiologistas e dois oftalmologistas. O nosso pai, ano passado, teve diagnóstico de catarata, que é uma doença que vai acometer todos uma hora da nossa vida, geralmente após a 60 anos de idade. Pra nós foi uma grande alegria poder participar dessa etapa da vida do nosso pai. Então eu confiava plenamente neles como médico, apesar de serem meus filhos. Então isso na realidade foi um privilégio que eu tive. Então eu acho que foi tudo perfeito, a visão tá ótima. Eu já fiz o teste hoje aqui, novamente, né? Embora eu atrasei pra vir fazer essa reconsulta aqui, o aprimoramento ficou muito bem. Eu queria agradecer ao meu pai por tudo que ele fez por mim e pelos meus irmãos. E aproveitar o dia dos pais pra desejar a ele um excelente dia e a todos os pais. Obrigado. 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 Obrigado.